Música Música Olha a bomba! Queria agradecer aqui mais uma vez A nossa amiga Joana Bueno Joana Bueno Production, nosso amigo Breno E todo o pessoal da equipe do Lulu Santos Que ajudou a gente aqui a fazer esse show de abertura Não acabou ainda não, só estou fazendo aquele agradecimento Meu amigo Marcos ali, todo mundo é respiração Ela sabe, ela gosta, ela pede que é bom Ela sabe, ela gosta, ela quer nego Ela sabe, ela gosta, ela pede que é bom Ela sabe, ela gosta, ela pede que é bom Olha a delícia 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 Vem tomar lagueta Nos olhos dos outros é refresco Não, é o filho Vem tomar lagueta na Flóida É uma delícia Olha a delícia Saíse Alguma Olha a delícia Não, é, o filho